Vamos falar tudo sobre o Serum Concentrado Corporal, novidade da Dove, fica aí, não perde nada, vem, vem, vem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Gustavo Saber, o assunto aqui é Skin Care, e hoje eu vou falar sobre esse Serum Concentrado Corporal da Dove, faz tempo que eu tô usando, ó, já usei mais da metade, tava aguardando aqui pra poder falar tudo sobre ele pra você. É um hidratante corporal com uma textura super leve, que promete ajudar a fortalecer a barreira natural de proteção da pele, que é algo que a gente tem falado muito aqui nesses últimos tempos, e também uniformizar o tom. Então presta atenção nas principais promessas do fabricante e aplicação bem de pertinho, com riqueza de detalhe pra você. Ele promete melhora na aparência de estrias, cicatrizes, tons irregulares e elasticidade, com vitamina B3, que é antioxidante, e uniformiza o tom, além de glicerina prebiótica, pra manter a hidratação. Também tem vitamina E, que é antioxidante, e complexo bioenergético, com blend de aminoácidos, esse sim, pra fortalecer a defesa da pele, e também ajudar na uniformização. Paguei R$74, o link tá na descrição do vídeo pra quem quiser comprar. O que me chamou atenção dessa linha toda nova da Dove, é que eles estão usando ativos e elementos do Skin Care, que era muito comum em produtos faciais, para a pele do corpo. Então isso que me deixou bem interessado nessa linha toda nova da Dove, inclusive tem vídeos, eles entraram em vários vídeos hidratantes e tudo mais, e tem a linha facial também agora, que já tem vídeo aqui no canal também. Primeiro, ele tem uma embalagem que parece uma embalagem de serum facial, não parece? Ó, vem nessa caixinha também. Então é uma apresentação que a gente costumava ver muito em produtos faciais. Não só a apresentação, como a fórmula, seus principais ativos e ingredientes aqui também. Então, uniformização do tom é por causa da vitamina B3. Ela realmente ajuda nesse processo. Lembrando, gente, que Skin Care não é milagre, Skin Care é ferramenta, e no corpo é a mesma coisa. Então tem que usar todo dia ali à noite, deixa do lado da cama e passa antes de dormir. Agora, eu não tive dificuldade nenhuma de usar isso daqui todo dia, porque ele tem uma textura muito legal pra você que não gosta de hidratantes pesados pra passar no corpo. Olha isso aqui. Sem contar que essa embalagem é super prática, né? Você não precisa abrir um pote, pegar e colocar. Não, você aperta o pump ali, né, no seu braço, no seu corpo, e olha aqui. Ele... tá vendo? Gente, isso daqui, essa textura, pra hidratante corporal, é muito difícil. Geralmente, é aquela pasta, é uma coisa mais grossa, é uma coisa mais densa, que fica com uma espalhabilidade um pouco mais complicada. pra quem tem a pele oleosa como eu. Então, apesar da minha pele ser oleosa, eu sinto que ela fica super hidratada e por muito tempo. Também tem um cheirinho muito gostoso, muito sofisticado. O cheiro dessa linha toda nova da Dove tá de parabéns. A linha facial também tá com um cheiro ótimo. E rapidamente, depois que você espalha, você já não sente nada. Ele não fica marcado, nem nos pelos aqui, que quem tem pelo no braço aqui, na perna, sabe que às vezes você vai passar. Principalmente protetor solar, é ou não é? Escreve aí no comentário, você vai passar. Até você mulher que costuma depilar, às vezes não deu tempo de depilar, tá com aquelas pontinhas, você passa e fica tudo de pontinha branca. Não fica? Pode escrever aí que eu sei. E aí, gente, até nos pelos ele fica super confortável, não marca e pode ser uma excelente opção pra quem quer uma hidratação mais refrescante, uma textura mais leve, de absorção mais rápida, também pra pele do corpo. Realmente, ó, vou passar até uma quantidade maior aqui pra você ver a textura, pra você ver que eu não tô brincando, ó. Olha aqui, eu vou dar uma passada sem corte pra você ver. Olha isso! Você entendeu? E, ó, você pode ver que os pelos aqui, ó, tá tudo certinho, não tá marcando nada. Fica com essa aparência meio aquosa, né? Mas isso é gostoso. Isso é gostoso porque deixa o produto meio refrescante. E daqui a pouquinho, gente, se daqui seca, como nesse lado aqui, por exemplo, que já secou, ele fica. Você sente o produto aqui, mas é muito, muito suave. Na verdade, eu não sinto tanto o produto aqui, eu sinto mais a pele hidratada. Então, às vezes a pele tá um pouco seca, tá repuxando, aí você passa e ele dá uma... Parece que a pele suga ele de uma forma muito, muito boa e extremamente confortável. Eu diria que, pra definir esse produto em uma palavra, eu acho que conforto é a palavra-chave. Sobre as promessas de estria, cicatrizes, tons irregulares e elasticidade. Você sabe que eu sempre gosto de destrinchar as promessas do fabricante, porque o marketing quer te prometer tudo, aí o laboratório tem que se virar pra fazer a fórmula, né? E a gente tá aqui pra te falar a minha experiência de uso, o que realmente você pode esperar do produto, né? Então, vamos lá. Eu acho que sim, como ele tem a vitamina B3, ele pode melhorar a aparência de estrias, mas não a questão do relevo, mas a questão do tom irregular que a estria proporciona, entendeu? Então, talvez o relevo e o volume da estria vá continuar lá, mas talvez o tom dela fique mais parecido com... fique mais uniformizado, mais parecido com o tom da sua pele. Isso lembrando, gente, usando o produto todos os dias, pelo menos um mês aí, pra conseguir notar algum benefício. Cicatrizes. Eu acho que melhorar as cicatrizes é algo muito complicado. É uma coisa que já tá ali na pele, já tá feita. A única coisa que eu acho que pode melhorar um pouco, sim, a aparência da cicatriz, é a hidratação. Como ele tem ativos potentes aqui, que ajudam na hidratação, pode, mas aí eu já não teria tanta expectativa. Eu acho que é uma promessa pra gente ficar um pouco mais de olho. É uma mudança bem mais sutil. Tons irregulares. Eu acho que aqui, sim, a gente pode esperar, tá? De um tom realmente mais uniforme da pele, eu notei. E elasticidade também. Você está hidratando a sua pele e não é uma hidratação boba. É uma hidratação prolongada, o que favorece a elasticidade da pele a ficar mais saudável. E a melhora da barreira da pele é muito boa, porque melhora a saúde da sua pele de uma forma geral. Então, ela fica melhor pra se defender de agentes externos. Os antioxidantes ajudam a combater possíveis ações de radicais livres. Obviamente que você vai usar aí também o seu protetor solar, que é o principal amigo de quem gosta de cuidar da pele. Mas, como ele tem antioxidantes aqui, eu acredito que ele pode ajudar nesse sentido também. Deu pra entender, gente? Então, eu acho que o grande foco aqui é o hidratante numa embalagem prática, com uma textura super confortável, em gel creme, de absorção rápida, extremamente confortável, suave, cheiro sofisticado, e alguns ativos e benefícios de skincare, como uniformização do tom, melhora na barreira natural de proteção da pele, e obviamente que ele é um sérum hidratante, ele tem uma potente hidratação. E como você pode ver aqui, o brilho já saiu, e aqui eu sinto um leve colentinho, porque eu passei uma quantidade mais exagerada. Mas, por exemplo, aqui na mão que eu passei só um pump, nem o colentinho eu não sinto mais. Eu sinto só que a mão está hidratada e sedosa mesmo. Combinado, gente? Deu pra entender? Então, ó, se eu te ajudei a entender esse produto, deixa o like pra me dar aquela força, comenta se você já usou algum produto dessa linha nova da Adobe, e muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, me seguir em todas as redes, tudo, arroba Gustavo Saber, um abraço bem hidratado, e até a próxima. Tchau! Tchau!